O encontro aconteceu no início da manhã. Durante a reunião foram apresentadas estratégias para movimentar o comércio na cidade. De acordo com os lojistas, as expectativas de vendas para este ano são grandes, principalmente nas sete datas de melhor comércio, como o Dia das Mães, Crianças e Natal. São várias ações que estão planejadas para 2012. Dentre elas, nós podemos falar do Seminário Varejista, que vai acontecer novamente em 2011, com um sucesso em 2012, vai se repetir o Encontro Empresarial, que é uma parceria com o SEBRAE. E também nós estamos promovendo uma grande campanha de fortalecimento do comércio, com uma ação específica para o Natal.